Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Comunidade da Rua Teodoro Nuz pede manutenção na via pública. Família de quatro gerações comemora a pavimentação de via pública no bairro Itopava Central. Parlamentar vai a Pomerode conhecer exemplos de projetos de destinação correta de objetos e reciclagem de lixo. Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2016. O TVL Notícias está começando. Vai ser assinado amanhã em Brasília, na Câmara dos Deputados, o acordo de cooperação técnica para a implantação do canal digital e aberto da TVL de Blumenau. A proposta abre a possibilidade da instalação da rede legislativa de TV digital com a integração entre os canais da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado. Participam desta assinatura amanhã lá em Brasília o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB, o ex-presidente, o vereador Wanderlei de Oliveira, do PT, e o diretor de comunicação da Câmara, Antônio Amário de Souza, o Tico. Projetos de reciclagem e recolhimento de entulhos de Pomerode são exemplos a serem seguidos. O vereador foi conhecer as iniciativas. O vereador Adriano Pereira foi recebido pelo presidente do Samai e pelo diretor de reciclagem de Pomerode. Ambos explicaram os projetos e ações desenvolvidas pelo município, entre eles a reciclagem de lixo e o programa Bota Fora, onde uma vez por ano roupas, móveis e eletrodomésticos, que não são mais utilizados pelas pessoas, são recolhidos num determinado dia e depois distribuídos a entidades e a população. O objetivo do projeto é tanto fazer a parte social como a parte ambiental também, acho que é muito importante frisar, né? Porque você vê muito aí, andando aí na estrada, na região, você vê o pessoal jogando às vezes nas matas, sofá, armário, que não sabe dar o destino e acaba danificando e causando um problema grande aí ambiental, né? Então é nosso objetivo do projeto também fazer a parte ambiental e social, porque a gente vê que tem tanta gente que tem necessidade às vezes de uma roupa, um calçado, um armário, que às vezes para ti não tem utilidade, mas para outra família pode ser de grande serventia, né? De posse das informações, o vereador Adriano fez questão de conhecer o programa de reciclagem de lixo da cidade. O parlamentar foi visitar a usina. Em Pomerode, 30% do lixo é reciclado e é autossustentável. Todo o material recolhido é trazido para cá e aqui é feita a reciclagem. Eles são divididos em 36 itens e todos esses itens têm comercialização garantida. Tudo é feito através de leilão. Quem ganha pode comprar os materiais. Esses 36 itens, que inclusive na segunda-feira nós tínhamos o leilão de novo, que cada seis meses a gente faz o leilão desse material, todos eles foram vendidos aí. E daí, tudo que entrar durante esses próximos seis meses, cada comprador daí pega o seu lote que ele comprou, adquiriu naquele leilão. Como nós damos o saco, né? Para a separação do reciclado, nós hoje conseguimos atingir já 30% do nosso lixo. Nós reciclamos hoje já em Pomerode. Conseguimos só no ano passado, 2015, faturar acima de R$ 600 mil. Só que a venda do nosso reciclado, então graças à consciência ambiental da população, nós conseguimos atingir esse número. E é claro, nós trabalhamos muito forte com projetos de educação ambiental. O parlamentar adiantou que as iniciativas que incentivam a sustentabilidade e promovem a educação ambiental têm que ser copiadas. Temos que reconhecer que Pomerode realmente sai na frente com muitas iniciativas. Não é à toa que foi destaque, inclusive, em rede nacional por outros aspectos, pela cultura e outras questões também. Mas na questão do lixo reciclado, da conscientização junto à população, do trabalho de coleta seletiva, agora também do projeto Bota Fora Sustentável, realmente estão dando de 10 a 0 em muitos municípios aqui da nossa região e tem muito a ensinar para o melhor. E quando tem coisas positivas, nós temos que justamente irmos atrás, buscar conhecer, trazer essas iniciativas, essas ideias e esse sistema de funcionamento que dá certo e tem dado certo aqui em Pomerode para buscar, de repente, implantar no nosso município. O vereador Adriano ficou empolgado com as iniciativas de Pomerode. Ele adiantou que vai buscar novas experiências de sucesso e repassá-las ao Executivo Blumenauense. Nós vamos propor, através de projetos de lei, de anteprojetos, sugestões, ideias ao Poder Público de Blumenau, ao Samar, enfim, para que busque a exemplo de Pomerode. Também nós vamos buscar outros exemplos. Já aí tem um projeto interessante chamado Catatreco João de Barro, enfim, tem um projeto bacana lá também, que está sendo noticiado na imprensa ultimamente. Nós vamos buscar conhecimento profundo também dessas iniciativas e vamos trazer para o município de Blumenau. Esperamos que o Poder Público abraça essa política, tanto do recolhimento de entulhos no nosso município, quanto também de avançar na questão da política de resíduos sólidos e da questão da coleta seletiva. Com a confirmação de três casos de gripe A, aqui em Blumenau, a Vigilância Epidemiológica da Cidade está reforçando o alerta para os cuidados com a gripe. Para essa época do ano, ainda em pleno verão, não é comum o registro de gripes mais graves, por isso o aviso, então, da Vigilância. Lave bem as mãos, pratique a etiqueta da tosse, mantenha os ambientes arejados e, em caso, claro, de gripe, principalmente com febre alta e também falta de ar, procure a unidade de saúde mais próxima. É bom lembrar que a vacinação contra a gripe na rede pública só começa no mês de maio. E veja depois do intervalo. Comunidade da Rua Teodoro Nuz pede manutenção na via pública. Família de quatro gerações comemora a pavimentação de via pública no bairro Itopava Central. TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Dois vetos do prefeito foram analisados pela Câmara. Um dos vetos, que era parcial, foi derrubado pelos vereadores e trata de um trecho do projeto do Executivo sobre mudanças administrativas no governo. Outro veto, que era total, foi acatado e tratava de um projeto do vereador Jefferson Fórez, do PT, sobre o estacionamento de veículos de transporte escolar em frente às escolas. A obra de pavimentação é comemorada por comunidade da Itopava Central. Está concluído o último trecho do asfaltamento na Rua Professor Jacobi Naschen, no bairro Itopava Central. A etapa final da pavimentação asfáltica de 1.600 metros dispõe de 10 metros de largura total, com passeios e ciclofaixa. A obra esperada há muitos anos, hoje é motivo para a comemoração dos moradores. Na região, moram famílias tradicionais. O casal Koenig já completou bodas de diamante. Representa uma família de quatro gerações. Eu moro até 78 anos aqui. Os meus pais moravam aqui, então nós nascemos aqui, nós vivemos todos os anos aqui em pó. E depois o Ercílio Deque também fez a estrada um pouco melhor, né? E o Ercílio Deque morreu também e os outros, o resto dos prefeitos, todo mundo prometeu e ninguém fez. Quem fez o asfalto realmente é o atual prefeito. Eu, pelo menos na minha parte, eu quero agradecer o seu prefeito e o seu Jens Mantau, como ele lutou com nós. É nosso amigo, o Jens Mantau é nosso grande amigo e a Cássia também é nossa grande amiga. Nós lutemos tanto com eles que nós temos o nosso asfalto. Nós somos bem gratos que nós ainda podemos viver alguns anos nesse tempo que nós não temos mais poeira. E o Jens Mantau parabenizou o Executivo Municipal pela pavimentação da rua que é centenária. O vereador afirmou ainda que a conclusão do segundo lote atende a uma reivindicação antiga dos moradores. Uma rua que é usada principalmente quando tem as enxurradas, tem enchente, essa via que é utilizada para ir até no centro da cidade. E em nenhum momento o atual prefeito prometeu esta obra. E hoje podemos dizer que ela está 90% praticamente concluída. Falta apenas um trecho com a ponte. Nós vamos fazer uma tarde especial para descontrair e integrar a comunidade que há tanto tempo os opos estavam esperando. E hoje com os bitnets já posso fazer umas brincadeiras que nós vamos fazer aqui na frente da Sociedade Cruzeira. Uma inauguração digna de tanto tempo de espera, mas com certeza merecedora por todos aqueles que aqui residem. A gente agradece muito ao prefeito e ao senhor Jens Mantel pela obra que foi feita aqui. Realmente hoje nós podemos sentar para fora de casa porque antigamente a gente só tinha pó mesmo. O asfalto melhorou bastante porque antigamente era só poeira, quando tu saia de casa era lama. Então agora é só alegria, né? Então hoje em dia a gente pode caminhar, dar uma volta de bicicleta. Tenho uma filha de um ano e meio, né? Que se diz a quarta geração, né? Então ela não está aqui porque ela está na creche, né? Então é bem aproveitável. Agora é muito gostoso você poder ir à noite e dar uma volta, ficar sentado. Não precisa se preocupar se vai dar sol, se vai dar chuva, porque agora é só alegria, né? E moradores reclamam de falta de manutenção em Rua do Baden. A reclamação da comunidade aqui da Rua Teodoro Nuz é com relação ao mato. Segundo os moradores, há mais de um ano o Poder Público não realiza manutenção por aqui. Em alguns trechos, devido ao mato, só passa um carro por vez. A rua é uma transversal da BR-470 e o movimento é intenso. Para que vocês tenham uma ideia da gravidade do problema, a rua passa bem rente a este poste. Ou seja, o mato já avançou mais de dois metros na via pública. Outra situação é com relação aos buracos e a erosão que estão por toda a parte. Este empresário disse que está difícil até para receber mercadorias em sua empresa. Abandono já passou disso, né? É inviável, não passa mais. O pessoal não consegue entregar material ali, o caminhão não consegue passar. Precisa roçar, precisa dar manutenção, né? Precisa fazer alguma coisa, precisa justificar o imposto do município, pelo menos, né? Isso aqui é uma rua que, na verdade, eles usam até como alça da ponte, né? Já que a ponte já não tem condições de suportar, o pessoal passa aqui e tem bastante tráfego aqui, né? Tem mais empresas aqui para os fundos, tem... Isso aqui está complicado. Não é exigir um troço bom, é só condições de passar, né? Que está sem condições, né? O vereador Zeca Bombeiro foi chamado mais uma vez pela comunidade. O parlamentar disse que o mato está maior do que ele e a comunidade tem toda a razão de reclamar. Tem cratera, o capim aqui, o mato faz ano, está fazendo aniversário que não foi roçado e com o verão, com esse sol e chuva, sol e chuva, não tem condições da comunidade aguentar. A rua que tinha aqui antes, 8 metros de largura, agora não tem mais 5 metros de largura, não pode se encontrar dois carros, não tem que entrar no mato ou esperar o outro passar para poder passar. É um caso vergonhoso. Realmente, até quero dizer que o secretário Rafael Ienzi não tem nos atendido aqui nessa situação, até porque as solicitações são muitas, Marcão. São muitas, são inúmeras as indicações, até requerimentos já fiz, o porquê que não é tomado nenhuma atitude aqui nessa rua. Durante a visita, o vereador adiantou a comunidade que vai encaminhar mais proposições ao Executivo, pedindo a manutenção urgente na rua Teodoro Nus. Vou fazer um outro requerimento de caráter de urgência, assinado por todos os vereadores, pedindo por que não é atendido a solicitação do vereador nessa rua, no sentido de patrolar, macadamizar e roçar, Marcão. Começou ontem, aqui em Blumenau, a Osterdorf, que é a Vila de Páscoa. Este ano, as atrações ficam no Galegão e no Parque Ramiro Hidgerinão, no Parque Vila Germânica. Os espaços contam com várias áreas que remetem às tocas do Coelho, da Páscoa, além das atividades alusivas à data. A Vila de Páscoa, a Osterdorf, funciona quintas e sextas, das seis às nove da noite, e sábados e domingos, das dez da manhã às nove da noite. A entrada é de graça. A semana vai iniciando com sol e calor aqui para Blumenau. A tarde desta segunda-feira vai ser de sol, entre poucas nuvens e temperatura máxima, de até 31 graus. E todo este calor, então, acaba resultando na formação de áreas de instabilidade. Que entre o final da tarde e no início da noite, favorecem a ocorrência de bancárias de chuva com algumas descargas elétricas e trovoadas. Chuva essa que ocorre de forma irregular. Porém, no restante da semana, especialmente entre a quarta e quinta-feira, há risco de uma chuva mais intensa acompanhada de descargas elétricas e trovoadas devido a um sistema de baixa pressão que se desloca do Paraguai em direção à Santa Catarina. Com a previsão do tempo, o direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter. E o site camarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta segunda termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Excelente semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho